Olá, meu nome é William Douglas, sou juiz federal, professor, escritor e estou de volta aqui com os vídeos de segunda-feira que são respostas a e-mails recebidos de leitores, amigos, estou aqui com um e-mail que diz o seguinte o real não está na saída e nem na chegada, está na travessia, uma belíssima citação e essa frase, segundo o nosso amigo, que eu não vou dizer o nome, vocês já sabem que eu procuro preservar a privacidade de todo mundo vocês podem sempre mandar, falar os assuntos e ter a certeza que eu não vou expor a imagem de ninguém aqui segundo esse nosso amigo, essa frase está me tirando o sono tenho um sonho, ser promotor público, dois caminhos a seguir, uma faculdade federal bem conceituada, porém longe da família ou perto dos que me amam e numa faculdade pior o quanto vale a travessia, a faculdade que estou é teoricamente excelente, porém não me dou bem com as pessoas daqui será que corro o risco de alcançar meu sonho, mas não ter valido a pena? por favor, um conselho, bem, vamos lá, a primeira coisa, uma pessoa que está querendo ser promotor e que vai mandar um e-mail para uma outra pessoa, tem que ser mais cuidadosa com acentuação você não foi, então, tudo bem, eu se eu estou numa ligação, numa conversa por e-mail com um amigo eu sou extremamente despreocupado com algum erro, mas eu acho que você não deveria fazer isso quando manda para outra pessoa, você tem que ter essa disciplina de rever muito bem, mas isso é o menos importante, eu concordo que o real não está nem na saída, nem na chegada está na travessia, já foi dito que felicidade não é um lugar, e sucesso também não é um lugar que você chega mas é a forma como você caminha, mas a gente não pode esquecer que o ponto de saída tem uma importância você saber onde você está, de onde você saiu, nunca esquecer de onde saiu e que a chegada é importante para você fazer o planejamento, para onde você quer ir e também para você se organizar, para você se motivar então, você não pode pegar uma frase, por mais bonita e poética que seja e depositar nela todas as suas soluções, as decisões estratégicas da sua vida não podem decorrer de uma única frase você no mínimo vai ter que pegar 4, 5, 6 frases legais para você, a partir daquilo ali, criar a sua ideia eu tenho algumas, por exemplo, Gandhi seja a mudança que você quer ver no mundo a própria, o sucesso não é o destino, o sucesso é a jornada a questão de você buscar a felicidade que o importante é ser feliz, o sucesso é ser feliz do Roberto Chinachique então, eu tenho lá algumas eu tenho um bom número de frases bíblicas como, por exemplo, a parte do mal e faço bem buscar paz e siga eu tenho ali um conjunto de frases essa é muito boa, mas é só um seu sonho de ser promotor público é uma ótima ideia bem, se você não quer ficar longe de casa e vai ficar numa faculdade pior veja, você está misturando duas coisas diferentes quando você fala, primeiro se diz que ela é pior e depois você fala que ela é teoricamente excelente mas não se dá bem com as pessoas daqui então, você não está escolhendo entre uma boa e uma ruim no aspecto de te preparar para o concurso que você quer fazer é uma boa e uma boa onde aqui você tem relacionamentos ruins então, você não pode confundir não é porque você tem relacionamento ruim que ela deixou de ser boa porque você não tem que focar a faculdade não está ali para você ter relacionamentos por mais que eles sejam importantes você está ali para aprender e se ela vai te ensinar o que você precisa e você vai ficar perto de casa poxa, então é mais fácil de aturar e olha, mesmo que você falasse não, ela é tecnicamente ruim onde eu estou é tecnicamente ruim eu tenho a alternativa de ir para uma tecnicamente boa eu estou absolutamente convencido de que e isso é uma frase que o ninho não importa se o ovo é de águia qualquer que seja a faculdade onde você estiver se você está estudando se você está lendo os livros se você está buscando excelência você vai conseguir se preparar bem até porque hoje em dia você já tem aí todos os sistemas você tem telepresencial você tem online você tem a oportunidade de fazer curso você tem a oportunidade de participar de eventos você tem a oportunidade de participar de simulados você tem muito acesso em qualquer lugar do país há elementos para complementar uma faculdade que não fosse tão boa então eu não acho eu se estivesse no seu lugar eu podendo fazer uma faculdade perto de casa eu faria é isso de você a sua preocupação de correr o risco de alcançar o sonho e não ter valido a pena é excelente que bom que você está fazendo essas avaliações meus parabéns por isso agora seria o seguinte porém não me dou bem com as pessoas daqui e tem uma história que eu ouvi que é muito interessante de um sábio que ficava na frente da cidade e veio um viajante e perguntou como é que são as pessoas dessa cidade aonde eu estou prestes a entrar e o sábio falou assim puxou o assunto trocou falou enrolou o turista e lá no meio da conversa antes de responder essa pergunta ele disse como é que são as pessoas de onde você veio e o viajante disse o seguinte não as pessoas são maravilhosas legais bacanas e o sábio então lá no final da conversa ele disse olha aquela pergunta que você me fez eu quero dizer que as pessoas dessa cidade onde você vai entrar são absolutamente iguais você deu sorte o mesmo fato acontece de novo um outro turista a mesma pergunta como é que são as pessoas dessa cidade a mesma enrolação para conseguir conversar um pouco tirar um pouco mais de informação do turista e o sábio ouve o seguinte o turista disse não as pessoas na minha cidade eram invejosas ruins isso aquilo falou mal das pessoas da cidade e o sábio disse então para esse segundo turista olha você deu azar as pessoas dessa cidade que você está chegando são iguaizinhas nem sempre é assim às vezes você pode dar o azar de encontrar pessoas ruins mesmo mas até que ponto você que não está mostrando inabilidade para lidar com as pessoas compreender as pessoas amar as pessoas mudar e se você tem essa inabilidade aí pô desculpe bro mas você provavelmente vai ter os mesmos tipos de problema é na outra faculdade você é aquilo você tira você tira o rapaz de dentro da fazenda mas você não tira a fazenda de dentro do rapaz você provavelmente vai levar todos os seus desafios pessoais de relacionamento para esse outro lugar você vai ter as mesmas dificuldades talvez tenha as mesmas reações e não vai ter a família perto então eu acho que o seu primeiro desafio vai ser aprender a se dar bem com as pessoas daí da onde você está a hora que você conseguir vencer esse desafio ele não é pequeno então você vai estar preparado para ficar aí mais feliz ou até ir para outro lugar mas já levando um novo você para viver essa nova fase eu não mudava de lugar eu ia estudar bastante eu ia vencer a questão dos relacionamentos pessoais que talvez não sejam tão importantes para passar no concurso porque não é uma habilidade não é uma competência que é exigida pelas provas mas com certeza é uma habilidade e uma competência que é exigida pela vida não sei se eu fui útil a você espero não ter sido indelicado se fui você me perdoa mas eu quis abrir meu coração e falar com você como se estivesse falando com o meu irmão mais novo ok? um grande abraço para você e aí eu vou me perdoa